Nossa humilde homenagem, pelas mãos de Marcelo Lobato, a Luiz Gonzaga. Por favor, Lobatinho. Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh Meu Deus, perdoe, enchei meus olhos d'água E tê-lhe pedido cheio de mágoa For o sol inclemente se arretira, retira Desculpe, pedir a toda hora Pra chegar o eterno e agora O inferno queimou, meu humilde senhora Oh, 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 oh Pedi pro sol esconder um Pedi pra chover, pra chover de mansinho É pra dizer nascer uma planta Uma planta no chão Ah, ah, ah Só, 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 só Uma vida só Uma vida só Uma vida só Obrigado Obrigado Obrigado.